Vamos gravar aqui a abertura da Mistura Louca Ei, burro, grava deitado assim que tá gravando Vai, dá um urra Ele é um game, é um game É assim? Urra, é o contrário, cavalo Aí, é assim Aqui, ó Bora, bora, bora Ei, 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 vai Uh, rapaz, ó Tá pra ver, não? Tá pra ver Tá pra ver A cara do verão Vamo, acredito Agora ouviu, quer ver É só um né vai dar você Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vi, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Legal, amigo.